Música Vamos conversar hoje um pouco sobre como adotar uma praça em Joinville. As facilidades que você encontra, as dificuldades que se mostram pelo caminho, os percalços, o comportamento das pessoas, os predadores, os sujões, os porcalhões. E tem aquela turma que assusta o cidadão, aquela turma que gosta de uma cachaça pesada e de um craque pesado. Então quando essa turma se instala numa praça, realmente não tem muito o que fazer. Ninguém quer mexer com essa gente. E a cidadania perde. Mas a Praça Getúlio Vargas, ela tem um busto do Getúlio Vargas, esculpido em bronze pelo nosso joinvilense Fritz Alt. O Fritz Alt fez também o monumento do imigrante lá no centro da cidade. Mas não tem o nome do Getúlio. O nome do Getúlio não consta da placa e não consta do busto. Tem alguns dizeres na placa, muito interessante, que eu mostro para vocês as imagens. Essa praça foi adotada por uma empresa de Joinville, que faz a limpeza dessa praça. roça o gramado, apara o gramado, varre. E o pedrisco e os galhos que caem de uma outra árvore bem grande, que já está em fase final de vida, em decadência, você é também limpo isso tudo e deixado a praça em boas condições. Só que durante a noite, os moradores de rua, os drogados, se instalam nessa praça, dormem, juntam roupa que é tirada de não sei aonde, vem com mala cheia de roupa, lixo, garrafas de cachaça, garrafas de vinho, cerveja, xepa de cigarro, aparatos para fazer o crack, queimar o crack, ficou tudo jogado lá. Sujeira, em cima de sujeira. Mas, eu há anos, quatro, cinco anos, eu venho plantando árvores nessa praça, há mais tempo, inclusive. Eu plantei, eu cheguei a plantar três palmeiras, raríssimas, lindas palmeiras, no governo do Freitag, no último governo do Freitag. E essas palmeiras, depois de mais de metro de altura, foram tiradas pela Cunurbe. Souberam que fui eu que plantei, foram lá e cortaram. Gastei um dinheiro enorme para comprar essas palmeiras, mas as perdi. Tirania do poder público. Mas eu não desisti, eu continuei plantando e continuo plantando. Agora nós temos um novo governo, um ITRAN. E conversei com o benfeitor da praça, gente finíssima. E eu faço a parte da arborização, com a autorização dele, técnica, com finalidade didática. E o objetivo dessa arborização é colocar uma coleção de plantas nativas na Praça Getúlio Vargas, com etiquetas, com o nome popular da árvore, com o nome científico e eventualmente mais alguns detalhes. Já temos lá diversas árvores plantadas. Dois guapuruvus, um jacatirão, uma urucurana ou licurana, uma figueira da Mata Atlântica, dois ingá da Amazônia, e mais algumas que vocês vão ver na imagem. Eu havia plantado também há cinco anos atrás, duas árvores indianas. Árvore de nim, N-E-E-M. A Zadiracta Índica é o nome científico dessa árvore. Ela tem, assim, uma qualidade excepcional, que as sementes da Zadiracta, elas têm um óleo, e esse óleo tem propriedades inseticidas. A agricultura orgânica, hoje, usa muito os compostos de nim, principalmente o óleo, que é o carro-chefe, para os agricultores que não podem utilizar agrotóxicos, químicos. E o nim está liberado pelos conceitos orgânicos. Mas, infelizmente, uma dessas árvores grandes de nim foi cortada com motosserra. Imagine. Ficou uma só. Mas ela já tinha mais de cinco metros de altura e foi cortada com motosserra, porque, no lado dessa árvore, o planejamento de segurança de Joinville colocou uma câmera para filmar e registrar imagens da bandidagem que ocorre nessa praça. Coitada, a árvore foi sacrificada. Se aquela câmera lá funciona ou tem alguma utilidade, eu não sei. Duvido. Porque, se tivesse utilidade, ela teria anotado a placa dos caminhões que destruíram uma parte da praça, subiram em cima do gramado. Essas imagens que vocês estão vendo aí. Fizeram uma porcaria, sujaram a rua, até hoje ela está suja, e foram embora. Danificaram o gramado. Fortemente. E não é a primeira vez. E é a terceira vez que ocorre isso aí. Não sei se é por questão de manobra. Tem uma empresa ali no lado. Certamente tem um caminhão meio grande com um truque, com uma jamanta. E ele sobe em cima do canteiro mesmo. Vai ou que vai. Não tem respeito com o patrimônio público. O equipamento público. Mas o objetivo dessa arborização, ele visa, então, a educação ambiental. Eu mesmo planto as árvores. Eu semeio, produzo as árvores. Durante anos, fico molhando as árvores, fico cuidando delas. E quando elas estão em determinado porte, elas são colocadas na Praça Getúlio Vargas. E a coleção é uma coleção muito interessante. Nós temos três pés de tanheiro e um desses pés de tanheiro recebeu a primeira placa que eu coloquei lá só para ver quantos dias ela dura ali sem ser predada. sem ser quebrada. Porque o prazer do ser humano é quebrar tudo. É só colocar uma coisa em território público, a vadiagem, a safadeza, destrói tudo. Uns constroem e outros destroem. Poucos. São poucos, mas destroem. E ninguém pega essa gente. E as câmaras estão lá, filmando tudo, registrando tudo. E essas árvores, então, elas vão propiciar qualidade de vida. Tem-se na ideia, se o poder público permitir, é muito complicado você tratar com funcionários públicos. Cheio de regulamentos. Quando você quer construir, quando você quer fazer uma benfeitoria, é complicado, é cartorial. É cartorial. Mas, novos tempos estão chegando, a gente não sabe. E pretende-se, como projeto de qualidade de vida, para as crianças, que a Praça Getúlio Vargas seja cercada com aramado, com portão de entrada, com chave, horário de abrir e fechar o espaço para as crianças. Serão colocados equipamentos para as crianças, com toda a segurança. A vadiagem não entrará mais lá. haverá policiamento, guardião. E as crianças que moram no concreto, elas terão um espaço verde para a contemplação, para respirar e se beneficiar com os serviços ambientais que as árvores que o Guerte está plantando lá vão beneficiar essas famílias, essas mães que terão, assim, horas de lazer com seus filhos. Moram em cubículos, tipo Minha Casa Minha Vida, úmidos, onde não entra o sol. e, assim, esse é o pensamento. Tenho conversado muito com os comerciantes das redondezas, mas não tenho sentido muita força do pessoal, ninguém quer colaborar com esse projeto. Pouca gente quer pôr a mão no bolso. Pouca coisa. Pouca coisa. Mas essa seria a obrigação do poder público. Nós pagamos tanto imposto. Tanto imposto. Tudo que você compra tem 45% de imposto em cima. Um litro de leite, se custar R$ 2,00, R$ 1,00 é do governo estadual, ICMS. Do leite, das crianças. Imagina. Mas é tanto imposto que o município, se recebesse de volta o que ele devolve para Brasília, o que ele manda para Brasília e para Florianópolis, o município teria recursos suficientes para modernizar, enfeitar, dar satisfação e prazer para os joivilenses em todas as praças que nós temos aí. Mas o dinheiro some. O dinheiro desaparece. eu e minha mulher pagamos por ano R$ 50 mil de impostos. Contando tudo. Gasolina, telefone, água, compras, mercado, cartórios, taxas. se você quer tirar o nome da tua mãe de uma escritura, você tem que pagar R$ 7 mil para o governador Colombo. R$ 7 mil para tirar o nome da tua mãe de uma escritura ou do teu pai. R$ 7 mil eles querem, propriedade é minha, eu de herança. E assim é com todo mundo. O Estado não perdoa, o dinheiro some. Não volta para a sociedade. Então, o estudo nosso é tentar harmonizar com as vizinhanças da Praça Getúlio Vargas para que ela seja uma proteção, um abrigo para as crianças. É o que a gente pode fazer. a Praça Getúlio Vargas vocês podem fazer uma visita lá. Eu sábados e domingos estou lá ou cuidando ou limpando ou tirando a sujeira dos drogados, dos maconhados e você pode me ajudar nisso aí. Mas eu vou continuar com esse tema no segundo bloco. Aguardem que eu já volto. O programa então está tratando hoje da Praça Getúlio Vargas. É uma praça pequenininha, bem pequenininha. Ela está na frente do antigo Catarinão. É o início da Rua Santa Catarina. Passou trilho, logo em seguida vem a praça. Uma turma vai para o Itaú e a outra turma segue a Santa Catarina. E ela está no meio dessas duas vias. É uma ilha. É uma praça que tem alguns predicados. Tem uma grande árvore, uma grande figueira nativa que sofreu durante anos em suas raízes. Foi sempre feito fogo em cima das raízes. Foram queimadas as raízes. então, aquele pessoal ralé da sociedade que se aloja ali na praça, um pessoal mal cheiroso, sujo, agressivo, eles fazem fogo nas raízes da... fizeram durante anos e continuam fazendo. e a árvore não aguenta mais e está sucumbindo. Cada semana é um galho novo que cai. 60, 70, 200 quilos de galho vem para baixo carregado de bromélias. E ela não tem mais força para soltar as folhas. É o último ano que ela vai fazer a tentativa de soltar as folhas. mas eu já plantei uma nova figueira bem perto ali naquelas rochas que tem na praça para substituí-la. É uma figueira da Mata Atlântica. É uma árvore muito bonita. Ela não solta aquelas raízes que a seringueira solta. e assim a praça vai tomando uma nova imagem. Vocês podem ver o Gert plantando as árvores aí num sábado. Nesse último sábado. É um prazer, é uma satisfação. A minha academia é essa aí. Eu já plantei muitas árvores em muitas praças de Joinville. Na praça do Correio lá no centro da cidade eu plantei árvores. São árvores gigantescas hoje. Mas eu plantei. E eu acho que o ITRAN na sua nova gestão ele poderia chamar a si as pessoas interessadas em ajudar na proteção das praças. Na manutenção das praças. Na construção construção nos jardins protegendo as praças com ar amados. Isso é bom. É muito bom. O ser humano fica muito valorizado. Vocês vejam ali no lado da arena a noite tem dezenas de pessoas curtindo a praça que a prefeitura fez ali para todas as idades. Os esportes que ocorrem, os equipamentos para a ginástica estão lá. E é bastante concorrida. Mas também não é uma praça que se possa dizer que é algo inédito, algo belo. é bastante cimento mesmo, pouca conservação, mas o povo vai. O povo vai. Mas o grande problema sempre é a produção das mudas nativas. Para plantar eucalipto, pinos e essas outras espécies exóticas para produção de papel celulose e fibra, elas têm tecnologia sedimentada. Mas as espécies nativas da Mata Atlântica, por exemplo, essas espécies não têm uma pesquisa que mostre como é que se quebra a dormência delas. Existem alguns rudimentos de pesquisa. Mas produção de espécies nativas é algo um pouco nebuloso ainda para muitos profissionais dessa área. Eu estou me dedicando, sempre me dediquei à produção de espécies nativas. Já fiz diversos viveiros, tive viveiros. E agora, nesse momento, eu estou tocando um viveiro em São José. Um viveiro que em cinco anos tem que produzir 120 mil mudas da Mata Atlântica. Então, é a aroeira, é cupiova, holandim, cedro, maçaranduba, enfim, as canelas todas, jarivás. Tudo isso precisa de uma atenção muito especial. Tecnologias de observação diariamente, duas, três vezes ao dia, para ver o comportamento, a insolação, o sombreamento, o aguamento, a irrigação. Se em três ou quatro horas, a planta científica, se dela é capaz de não sobreviver quando for irrigada. Então, é assim, você tem um patrimônio enorme, você vai criando aqueles filhos todos, que são as árvores, precisam ter amor para fazer isso, não é só dinheiro, é o prazer de viver com a natureza, a satisfação íntima que dá isso, as árvores não mentem, não corrompem, não roubam, os bichos também não fazem isso. Então, essa vivência com a natureza te dá uma adrenalina positiva, uma vontade de viver, porque você vê o resultado ali, não tem mentira na produção, você trata bem uma árvore, irriga bem, dá um bom alimento, ela vem, verde, bonita, os insetos não predam, as formigas não atacam, essas plantas com alimento em equilíbrio, elas são vigorosas, elas vêm, e o cuidado que se deve ter no plantio, no fazer a cova, no tamanho da cova, na proteção que se deve dar ao vaso, ou a embalagem, ao saco plástico, onde essa planta está inserida, as raízes já se novelaram muitas vezes, e para você não desmanchar o torrão onde é que estão as raízes, que não podem pegar, senão elas secam, elas podem causar a morte ao vegetal, então esses cuidados, essa tecnologia de preparar a cova, de soltar o solo debaixo da cova, de você fazer uma adubação orgânica forte, bastante batéria orgânica, bastante humus, bastante nitrogênio, lógico, fósforo e potássio também tem que ter nessa composição do solo, você planta um vegetal que sentou, apertou bem para que não haja ar entre as raízes, esse vegetal não perde uma folha sequer, ele continua crescendo e você vê cada semana que passa esse vegetal maior, mais folhas, mais verde, e o que tem sido bastante gratificante para mim na praça Getúlio Vargas é que ninguém danificou nenhuma árvore até hoje, só o poder público, o poder público chegou com motosserra e me cortou a Zadirac da Índica que estava já com cinco anos, então o poder público é perverso, a arrogância é perversa, mas estão me deixando tranquilo, estão me deixando arrumar a praça em parceria com a empresa que adotou essa praça e nós estamos construindo um cenário um cenário como eu já falei no espaço anterior um cenário para as crianças é um crime colocar uma criança dentro de um quarto de concreto armado sem ar pra respirar um bloco fazendo janela na frente do outro como são esses da minha casa da minha vida um olhando no prato do outro que está no outro bloco o que o cara está comendo o que está falando com a mulher tão pertinho são esses blocos esses amontoados são verdadeiras cadeias então essas crianças a gente pretende tirar desses cubículos de concreto pra dar pra eles uma esperança de vida o oxigênio que elas vão ter nessa praça a proteção que elas vão ter nessa praça os pais vão poder levar os filhos lá sem serem admoestados ou raptados ou mutilados por qualquer bandido que passe ali vai ser uma felicidade eu acho que os políticos deveriam olhar essa postura do cidadão pra angariar simpatia e votos votos não se compra com bolsa família votos se ganha administrando corretamente o nosso imposto o imposto não pode sumir evaporar como ele está evaporando então vamos ver até onde o poder público municipal vai nos apoiar nós não estamos pedindo nada pro poder público municipal nada só que nos deixe trabalhar lá no governo Freita os funcionários da 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 me tiraram me tiraram três palmeiras quatro mil e quinhentos reais eu perdi ali comprei aquelas palmeiras sem satisfação alguma cortaram as palmeiras plantaram em outro lugar ou venderam aquelas palmeiras pra um amigo deles lá porque não destruíram não levaram inteiras palmeiras me saquearam mas as administrações mudam tem prefeito inteligente hoje em dia tem secretários com outros olhares para o cidadão e as administrações se sucedem tem administrações que deixam saudades outras deixam ódio pela perversidade pelo canibalismo como foi saqueado o dinheiro público pela falta de obras pela falta de respeito então uma cidade com qualidade de vida nós estamos discutindo a cidade que nós queremos pra Joinville pra morar em Joinville tem um grupo muito grande que quer espigão 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 sombra falta de ar falta de vento falta de sol outro grupo o grupo que quer qualidade de vida que não se incomoda com o carro do ano que não quer ter carro de luxo que não quer ter casa de luxo então essa turma está pensando em uma outra cidade e eu sou dessa turma o programa te convida pra você visitar a Praça Getúlio Vargas nos dê ajuda nos dê soluções nós estamos procurando uma empresa que nos faça a cerca de proteção à praça gostaríamos desse contato e convidamos você para o próximo programa Ecologia em Ação vamos discutir a qualidade de vida e o que fazermos com os nossos filhos e os nossos netos até lá e o que fazermos e o que fazermos Tchau.